Qual é a avaliação que a SCM Concept faz da BITS 2014? Para nós, Ana, é uma avaliação muito positiva, porque ela acabou superando as nossas expectativas. A gente já teve a experiência do ano passado, que também foi muito proveitoso, e nos resultou uma ótima parceria com a empresa polonesa. E esse ano seguiu mais ou menos no mesmo ritmo, acabou superando as nossas expectativas, porque conseguimos fazer bons contatos, contatos de qualidade. Então, para nós foi excelente a participação na BITS 2014. Como que vocês estão avaliando o ano de 2014, dentro da área de negócios de vocês? No nosso segmento, que a gente trabalha especificamente com logística de distribuição, ao contrário das expectativas, o que a gente imaginava, que 2014, por conta desses eventos, Copa do Mundo, eleições, pudesse ter um mercado um pouco retraído, felizmente a gente está sendo surpreendido. O ano começou bem, a gente espera que não seja só as empresas adiantando, a gente espera que continue, mas tem superadas as expectativas. Felizmente, para o nosso setor, está sendo muito bom. Vocês estão atuando com mais força em Santa Catarina, ou vocês já têm projetos de atuação no Brasil? No Brasil todo, a gente atua no Brasil todo e em algumas unidades de empresas brasileiras no exterior também. Miami, nos Estados Unidos e em alguns outros lugares. Então, a gente tem atuado também, mas muito centro-oeste, nordeste, tem muito projeto. E aqui no sul, pela nossa vocação aqui de estar situada aqui no sul também, muitas empresas aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Vocês surgiram da DataSul. Como é que é ser uma empresa originada de uma que foi comprada, que era uma empresa nacional, que acabou sendo adquirida? Como é que é o processo? Como é que é ser empreendedor e empresário no Brasil? É um desafio muito grande. A gente contava com uma experiência já de longos anos nesse segmento e conhecimento também. Os clientes nos conheciam como profissionais. Isso facilitou muito. Agora, montando a empresa, que ela tem quatro anos, ela foi um grande desafio para a gente, por ter essa vocação técnica. A gente pecava muito na questão comercial. Então, nós tivemos que evoluir nessa área, tivemos que aprender, continuamos aprendendo, ainda estamos errando muito. Mas foi uma experiência muito... Está sendo uma experiência muito boa. E o fato de ter surgido a nossa gênese, ter sido uma empresa, nesse nosso segmento, uma empresa muito forte, era a maior do Brasil na época, ele nos criou uma base muito boa para estar trabalhando nesses clientes desse porte, que a gente já atendia. Então, vamos lá.